A gente faz o tratamento com a aplicação da toxina butolínica. O que que é isso? Isso é o Botox, o mesmo Botox que se usa pra rugas, né? Do rosto, por exemplo. A gente faz a aplicação do Botox dentro da bexiga. Então, eu coloco uma câmera dentro da bexiga, que é o cistoscópio. Esse é um procedimento que é feito no centro cirúrgico com anestesia. E são feitas 20 a 30 injeções no músculo da bexiga. E eu trouxe um estudo explicando sobre esse tratamento. Então, a eficácia da aplicação do Botox, da toxina butolínica, em mulheres que têm cistite intersticial, que é a síndrome da bexiga dolorosa. Esse estudo foi uma revisão sistemática da literatura, uma meta-análise. O que que é isso? Compilou vários estudos feitos sobre o assunto. Aqui foi compilado 12 estudos, tá? E mostrar aqui o resultado. Então, houve melhora dos scores ali. Então, é a mesma que nem eu mostrei no estudo anterior. Existem alguns questionários que a gente gradua o grau de sintomas. Então, quanto mais sintomas a paciente tem, mais grave é a síndrome, digamos assim. E nesses questionários, houve melhora dos sintomas. Ali, houve melhora, diminuição do número de mixões. Então, as pacientes passaram a urinar menos vezes por dia. Melhora da dor, que é um dos sintomas importantes da síndrome. E aumento da capacidade vesical. Então, o quanto de urina a bexiga estava aguentando. E isso tem um impacto muito positivo na melhora da qualidade de vida. Porque como a paciente passa muito tempo indo no banheiro, às vezes não consegue fazer as suas atividades diárias de trabalho, de relacionamento, de estudo, por conta dessa frequência urinária aumentada. Não consegue dormir à noite, por acordar várias vezes com vontade de urinar. Isso tem impacto muito negativo na qualidade de vida, sem contar a questão da dor.